o Para Bota agora ele pôr em Porto do Ciquiá Para Bota do Ciquiá xD Para Bota agora eu vou lá ao Tiê Se eu perder no Minguim Se eu perder no Márdão E a gente não ver com sua mãe Para Bota do Ciquiá Ele comia o Jô Ele comia o Jô Jô para o Jô O Jô para o Jô O Jô para o Jô A Cobra camera é o Jô A Cobra é o Jô Amém. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Amém. 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 Sous-titrage ST' 501 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? E aí E aí e aí E aí E aí Música Música Una spell greater, One spell, One spell grumpy, One spell grumpy, Three downs or neighbor, One spell grumpy, One spell grumpy, Amém. 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 Amém.